A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem chegando, vem sem saber Se a cadeira vai morrer De tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer se a cadeira vai morrer Morrer de tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você O amarelo fica azul E os habitantes vão pro sol Sinto a vela se apagando Os marcianos vêm chegando Vem sem saber Se a cadeira vai morrer De tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você Amém 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 Amém